Francisco, meu São Francisco Olhai pra esse povo sofredor Luz enchendo de bênçãos e glórias Ensinando a plantar o amor Francisco, meu São Francisco Da natureza é só grande amigo Eu me sinto feliz ao teu lado Eu adoro conviver contigo Por isso eu pego junto aqui No meu coração Essa minha imensa e grande fé Também venho te pedir Com grande emoção A sua louvação em Canidé Francisco, meu São Francisco Olhai pra esse povo sofredor Nos enchendo de bênçãos e glórias Ensinando a plantar o amor